Olá, seja muito bem-vindo ao canal Confraria Cognitiva, o teu canal de desenvolvimento, pesquisa acadêmica e divulgação sobre os principais temas e pesquisas desenvolvidas por diversos acadêmicos nacionais e internacionais. Neste vídeo, eu estarei compartilhando com você uma exposição em leitura analítica do livro A Invenção do Monoteísmo, do Sacha Calvo. Eu já falei aqui no canal quem é esse especialista, inclusive tem a biografia dele na descrição de outros vídeos aqui, mas hoje eu escolhi um capítulo em especial, uma vez que o debate teológico, histórico-teológico, histórico-crítico em torno das narrativas do Antigo Testamento continuam efervescentes, fortes embates acerca de existiu ou não, o que é mito quanto narrativa, o que vem a ser de fato um mito na descrição das narrativas dos textos bíblicos do Antigo Testamento. Então, eu espero que você goste, porque a leitura deste capítulo com certeza irá consolidar aquilo que nós temos proposto na divulgação de diversos temas aqui do canal. Veja, Sacha Calvo, página de número 46, o êxodo aconteceu? Esta é uma questão que durante anos veio sendo discutida e debatida nos diversos círculos acadêmicos. Alguns conservadores tentam afirmar e defenderem-se por fé, não sei, porque pelos indícios arqueológicos e históricos é impossível afirmar que, de fato, tenha havido um êxodo, tal como na descrição das narrativas, tanto do êxodo chamado Shemot, como livro escrito na Torá, bem como também em outras narrativas dos profetas, como Isaías, Jeremias ou mesmo dos Salmos. Então, para não restar dúvida, eu não tenho problema em você acreditar que uma multidão saiu do Egito ou que depois atravessou o Mar Vermelho. Eu estou aqui para trazer aquilo que tem sido objeto de pesquisa, não por ateus agnósticos e teólogos liberais, mas até por arqueólogos e historiadores e até juristas sérios que se debruçam aos estudos do Antigo Testamento. Vem comigo. Lendo, então, Sacha Calmo. O êxodo do Egito revela, inicialmente, um contrassenso geográfico difícil de explicar. O delta do Nilo tinha sete braços de acordo com os relatos e mapas egípcios, ititas, deugarite e gregos. Hoje tem apenas dois, em razão do assoreamento e da própria dinâmica do rio. Por outro lado, os estudiosos são unânimes, mormente, os egiptólogos, na afirmação de inexistência de escravidão em massa, de qualquer povo semita ou não no Egito. A pesquisa do Sacha está baseada em uma vasta literatura acadêmica, teses de doutorados, dissertações de mestrados, produções arqueológicas, entre outras. Portanto, compete a você, de fato, submeter essas proposições ao crivo da análise, de fato, dos fundamentos históricos e documentais, para dizer que, realmente, isto não tem legitimidade. Recomendo, inclusive, que você acompanhe o trabalho produzido por uma arqueóloga brasileira chamada Érica Telles. Ela estará, possivelmente, novamente, em nosso canal. E tem um vídeo aqui gravado comigo também, uma live que ela participou e ela é egiptóloga. Então, vale a pena você conferir o canal Arqueologia com Érica Telles. Continuemos a leitura. Vejam só. Afora o Deuteronômio, nenhuma fonte histórica dá-nos conta desse fato. Significa dizer, não há, absolutamente, na documentação secundária, na cultura diretamente material, nenhum indício arqueológico, em qualquer outro documento bíblico ou extra-bíblico, tal narrativa. Eu não tenho culpa, ô Glória, se você acredita que, realmente, teve um ser todo poderoso que tirou um povo do Egito através de um cara que fez milagres, jogou um cajado e virou serpente, depois tocou numa rocha e depois abriu o Mar Vermelho. Se você não sabe o que é mito e narrativa quanto mito, não sabe o que são gêneros literários e a forma com que os povos antigos produziam seus mitos de fundação, eu não tenho culpa. Vamos lá. Os estudiosos ligam o êxodo a dois episódios que teriam ocorrido na região. O primeiro diz respeito aos Ixos, povos benduinos de vários lugares de Canaã, que, progressivamente, chegaram à região do braço leste do Nilo, entre os anos 1950 e 1550, antes da dominação do Império Romano no primeiro século. Uma época de fragilização do Egito. Vamos dar um ponto para aqui. Quando eu disse para vocês que nunca existia um povo chamado Hebreu, e que Hebreu era uma nomenclatura, era um título, uma maneira de se identificar um grupo ou grupos ou indivíduos que atravessavam as regiões mesopotâmicas com o objetivo de terem relações econômicas, comerciais, entre outras, que não houve um povo chamado Hebreus, nunca houve, que prove o contrário, nós entendemos que esses Ixos, na verdade, estão dentro dessa superestrutura nominativa, vamos chamar assim, justamente, dos nômandes, dos peregrinos, conforme ressalta Israel Fulkenstein, o próprio Mauro Liverani, Thomas Homme, Mark Smith, Rafael Patai, entre outros nomes da pesquisa internacional. Ok? Veja só. Esses povos formaram um Estado no Delta Leste, erguendo como capital a cidade de Avares. Chegaram a instituir uma dinastia feroz, que oprimiu fortemente parte do Egito. Segundo o historiador egípcio, Maneto, foram derrotados definitivamente e expulsos à força do país, por volta do ano de 1540, antes da dominação do Império Romano no primeiro século. Ou seja, meio século durou o domínio dos semitas cananeus, entre eles, os futuros judeus, sobre o Egito. Ao invés de escravidão, domínio, ao revés de êxodo, expulsão. Eu lamento jogar água, infelizmente, na sua fogueira da fé, mas, como você acabou de ver, ele traz, inclusive, um historiador egípcio, que se debruçou a investigar, investigar profundamente a história de desenvolvimento dos povos do Antigo Oriente. Página 47. A volta forçada, a volta forçada dos Ixos, pode ter servido de memória e inspiração para a história do Êxodo, por parte dos escribas deuteronomistas. Por outro lado, séculos depois, já nos anos 600, antes de Cristo, Jeremias nos informa que israelitas viviam, pastoreavam e trabalhavam em obras civis dos faraós. inclusive, fortificações militares na terra de Gozem ou Gesséba. Expressão dinástica de Sedar, suposto filho de Abrão com Agar, a escrava de origem egípcia. Aqui suposto, dentro de uma perspectiva histórica da narrativa, e não de que existisse um tal Abrão, porque o aposto, todas as minhas fichas de produções publicadas até hoje em domínio público, que na verdade, Abrão não existiu. Isso é fato. A personagem criada dentro de uma Hagadá com o objetivo claro apenas de tentar explicar a forma de desenvolvimento de um povo e criar um novo modelo social e político de dominação do campesinado. Vem comigo para você entender. Essa terra de Gozem abrigava significativa população de comerciantes sedaritas, que faziam o comércio de produtos do Egito com as demais cidades da região, incluindo as cidades da costa e das planícies cananitas, bem como de Aram Damasco. O Gozem ou Gesem cadarista igualmente ficava junto ao Delta Leste do Nilo. Se algum êxodo de israelitas pastores existiu, parênteses, em pequena escala, decorreu da derrota dos Ixos ou da expulsão forçada de pastores e trabalhadores cananeus pelos comerciantes sedaritas por estarem causando o embaraço às caravanas desde a terra de Gozem. Então, aqui, você já percebe, com base na pesquisa do Sacha Calmo e uma vasta documentação e cultura material, indícios, ok? E não apenas interpretações sobre a documentação, que o mito do êxodo nada mais tem por objetivo trazer uma espécie de enaltecimento, de, vamos chamar, etnocentrismo, em torno de uma elite judaíta muito clara, que tem por objetivo a dominação do campesinato e de formar um novo modelo de estrutura político-social e até jurídico-normativa para, de alguma forma, estabelecer em Jebus, Jerusalém, o epicentro da adoração ao monarca. Parte, e é claro, dessa dinastia, isso está muito evidente, seja como for, entre a terra de Gozem e Gaza, ao sul de Canaã, a distância é relativamente pequena. Olha agora, qualquer fuga do Egito, do delta leste em direção a Canaã, implicava passar pelo caminho mais curto, a velha estrada de Oros, e não tinha que atravessar nenhum curso d'água, bastando para isso ver os mapas antigos. No entanto, a suposta fuga dois hebreus, aí, quanto narrativa, deu-se na direção de Mediã, que ficava ao sul da península do Sinai, eu já expliquei isso num vídeo aqui do nosso canal Confraria, ao contrário de Canaã, que é estar ao norte. O contrassenso está no fato de o Monte Sinai ou Oreb, onde se deu a teofania de Javé, o baal do vulcão, o Monte Sinai, é um vulcão extinto, estar no sul da península desértica, local, diametralmente oposto a Canaã, como já assinalado. Pois bem, recomendo, então, uma leitura mais acurada deste tópico do capítulo, a partir da página 46 do livro, A Invenção do Monoteísmo de Sacha Kalman, inclusive, não só você pesquisador, teólogo, liberal ou conservador, mas, sobretudo, estudante da Bíblia, que acredita que cobra falou, jumento falou, rocha saiu água, mar vermelho se abriu, não compreendendo profundamente que o Antigo Testamento é uma construção social. os textos são resultado de efetualidade das experiências e conflitos vividos entre estas comunidades e seus povos vizinhos. A forma literária de expressão da linguagem, tal como apresentada no Antigo Testamento, revela claramente que o texto era de intervenção absolutamente ideológica de uma classe dominante à classe dominada. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se gostou, deixe o seu like, comente aqui. Você acredita que houve um êxodo realmente de acordo com o que a Bíblia diz? Se você acredita, se você tem indícios suficientes que comprovem isto, deixe aqui algum link para que a gente possa consultar. agora, se você vê realmente que o Antigo Testamento não passa de uma produção mito-poética, mítico-poética, poético-literária, sagas, lendas e narrativas que visam explicar a realidade e o desenvolvimento de um povo no contexto intralinguístico, então, você está no caminho certo. Deixe aí a sua contribuição, o seu valeu demais, um pix para ajudar o meu trabalho. Eu espero você em um próximo vídeo ou em uma próxima live. Até a próxima. Tchau, tchau.